Bom dia queridos, bem vindos a mais uma escola dominical, nossa classe de casais aqui da IPG2, o Senhor abençoe muito a sua vida nessa manhã e fale ao coração de todos nós, amém? Bom dia, nosso tema de hoje é o culto doméstico ou culto familiar, que é o nome dado àquela reunião que acontece no lar e reúne os membros da família para cultuar a Deus. Este culto é uma reunião de curta duração, mas que pode ser transformadora na vida da sua família. A prática do culto doméstico tem sido negligenciada em muitos lares cristãos. Eu não sei quantos aqui exercitam isso, assim, pelo menos uma vez por semana, vamos dizer assim, na sua casa, na sua família. Levanta a mão só para ter uma ideia. Ok. Eu também não cresci com essa prática, apesar de nascer numa família evangélica, ser criada numa família evangélica. Mas a aula de hoje quer pensar justamente isso, a nossa importância, a importância de a gente entender essas coisas, o culto familiar e o lugar dele na nossa adoração como família. Porque, de fato, muitas igrejas não enfatizam o culto doméstico, não tem ensino sobre isso, não tem demonstrações para que a gente cultive isso no meio da nossa família. Mas, ela é bastante importante e é isso que eu gostaria que vocês entendessem nessa manhã. Até porque toda a nossa vida é um culto a Deus. Mas, à medida que a Palavra de Deus vai sendo integrada à vida da nossa família, o que acontece? À medida que a Palavra de Deus começa a permear ali os seus afazeres diários, a gente pensa sobre Deus e na Palavra quando está cozinhando, quando está lá no nosso trabalho, quando está ensinando os filhos. À medida que a Palavra de Deus perdeia toda a nossa vida, vai se tornando cada vez mais natural que a expressão de adoração da família também acontece através de um culto que reúne todo mundo que está em casa. A boa notícia é que essa disciplina espiritual pode ser aprendida e precisa ser aprendida e recuperada nas nossas famílias. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça? Querido Deus, obrigado Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos traz, a cada um de nós aqui, para juntos abrirmos a Sua Palavra e retirar dela tesouros preciosos a Deus. Alguns deles talvez estejam esquecidos no coração de muitos de nós, mas a gente pede a direção, a iluminação do Seu Santo Espírito para que toda esta Palavra possa realmente transformar o nosso coração e encaminhar as nossas vidas na direção que o Senhor deseja para que os nossos lares estejam mais, cada dia mais, alinhados com a Tua vontade e curvados aos Teus pés. Conduz-nos aqui, exalto o Teu nome através da minha vida, é o que nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor David Merck conta uma história que eu gostaria de usar para ilustrar essa questão. Ele comenta que um japonês veio para o Brasil e se hospedou uma família de pessoas evangélicas. Ele está fazendo um intercâmbio cultural. E nesse processo de intercâmbio é comum que a pessoa que vem conviva e viva a realidade da família. como essa pessoa, como essa família era evangélica, ele foi à igreja, ouviu os cultos, foi influenciado por tudo aquilo que ele viu e viveu nesse período. E aquela família se tornou meio que os pais daquele jovem japonês enquanto ele estava aqui no Brasil. no final do seu intercâmbio, ele tinha uma pergunta que algum tempo ele queria fazer, então ele aproveitou aquela ocasião e fez. E disse o seguinte, olha, há uma coisa só que eu não entendo sobre a religião de vocês. No Japão, a gente adora o nosso Deus, os nossos deuses, dentro de casa. Por que vocês não adoram o Deus de vocês no lar de vocês? Pergunta importante. Não é mesmo? Faz a gente realmente refletir, porque ele observava uma adoração assim, frequente, fora da igreja, ligada à igreja, mas não via esse mesmo tipo de adoração dentro da família, dentro do lar, daquelas pessoas que se consideravam cristãos. Eu penso que, infelizmente, muito disso acontece com a vida de cada um, e muitos dos cristãos atualmente. Quando a gente pensa nisso, isso nos leva também a pensar sobre o cristianismo no Brasil e como está o nosso cristianismo. Em termos numérios, a igreja evangélica brasileira cresceu muito nas últimas décadas. O Brasil, que antes só recebia missionários vindos de fora, hoje envia missionários para diversos lugares do mundo. Se antes a gente era uma minoria, e às vezes até marginalizada, hoje a gente marca presença na política, nas grandes empresas, na televisão, enfim, nas grandes esferas de poder e influência você pode encontrar gente que se identifica como evangélica. Então, certamente, há muita coisa boa para se comemorar com esse crescimento do povo evangélico, do povo cristão. Mas este panorama também leva a gente a uma outra pergunta bastante necessária. O aumento desse número de cristãos impactou positivamente na mesma proporção à sociedade brasileira? Ou seja, há menos corrupção, mais justiça, mais santidade, mais piedade, mais amor? Porque esses são todos valores que são muito caros para a gente como povo que adora o Deus da Bíblia. se crescemos tanto, se temos hoje uma posição tão significativa, será que o nosso impacto tem realmente feito diferença na sociedade que a gente vive? E aí a gente lembra uma palavra de Jesus, se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós criamos uma geração inteira que é capaz de imitar o ritual cristão, recitar os versículos mais conhecidos, cantar as músicas mais poderosas, levantar as mãos e gritar louvores que aparentam piedade e fervor. Mas a vida fora da igreja muitas vezes não reproduz essa santidade que a gente observa no domingo, infelizmente. E no entanto, o vamos ver da vida cristã acontece dentro de casa. Porque lá na igreja ou aqui na igreja é fácil a gente colocar uma máscara de santidade e de piedade e de espiritualidade. Mas essa máscara cai porque em casa nós somos o que nós somos. Em casa, eu e você somos de fato o que de fato a gente é realmente em verdade. Não é mesmo? e aí outras perguntas a gente pode fazer que refletem muito da situação espiritual das pessoas dos cristãos nos dias de hoje particularmente aqui no Brasil mas fora também. Por que que tantos adolescentes e tantos jovens possuem uma fé que é apenas nominal? Por que tantos cristãos pulam de igreja em igreja atrás da última moda na adoração? Por que segundo uma pesquisa nos Estados Unidos 53% dos jovens cristãos abandonam a sua fé no primeiro ano de universidade? Qual será o problema? Eu penso que na correria do nosso dia a dia nós arranjamos tempo para tudo. Trabalhamos o dia todo muito alguns dez horas outros doze horas por dia por dia e mais. Mesmo assim muitos conseguem levar as crianças na escola outros que trabalham menos gastam tempo na academia em cursos de idiomas artes marciais dança ou outras coisas. E quando esse tempo não é gasto com você ele é gasto com seus filhos porque a gente precisa preparar essa meninada no futuro. outros acordam mais cedo ou ficam até bem mais tarde para concluir algum curso ou fazer uma outra graduação porque a ascensão profissional requer mais qualificação. Se você quer crescer na sua empresa onde você trabalha você precisa de mais qualificação. Apesar de tanta correria a gente consegue arranjar tempo para os nossos filmes prediletos para as nossas séries favoritas para os nossos hobbies queridos porque afinal ninguém é de fé. Não sobra tempo para nada não é mesmo? Mas ainda assim a gente sabe de tudo que viralizou nas redes sociais. Muitos de nós realmente só não tem tempo para uma coisa Deus e a sua palavra. Não é verdade em tantos casos? Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6 verso 4 Deuteronômio capítulo 6 verso 4 Queria que todos nós lêssemos juntos 1, 2, 3 Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor A gente devia repetir mais vezes esse versículo na nossa vida diária Pensando na pergunta lá do japonês no início da ilustração Por que não adoramos a Deus dentro de nossas casas? Eu penso que talvez seja porque a gente não se rendeu ainda totalmente aos pés do nosso Senhor Nossos muitos ídolos roubam o que deveria ser do Senhor somente Por favor o nosso maior tesouro a nossa pérola de grande valor Netflix Whatsapp Internet pode ser boas coisas mas não deveriam ser deuses na vida da gente O Senhor é o único Senhor Então se existe um único Senhor então todos nós somos súditos dele O que então esse Senhor requer de nós? Respeito obediência adoração? Estas coisas costumam ser suficientes para a maioria dos deuses que a gente inventou que a humanidade inventou que os seres humanos criaram Mas o Deus da Bíblia requer algo muito mais profundo do que estas coisas Ele quer da gente obediência Ele quer respeito Ele quer adoração Mas é interessante notar que Deus pede da gente alguma coisa muito mais profunda Está aí no verso 5 Essa coisa é amor E não um amor qualquer Mas um amor que requer totalidade do nosso ser Veja o verso 5 Todos juntos Amarás Pois o Senhor é o meu Deus todo o meu coração de toda a minha alma e de toda a minha força Que profundo isso meu irmão De todo o meu coração De toda a minha alma o meu espírito e de todas as minhas forças O que Deus está pedindo aqui de cada um de nós é a totalidade do nosso ser a totalidade da nossa devoção E que profundo é isso porque o amor é uma coisa muito interessante porque ela dá um outro significado a tudo que a gente faz É mesmo Veja comigo Se você adora Deus mas você retira o amor da sua adoração Sabe em que você transforma a sua adoração? Ritualismo E Deus não quer ritualismo de nenhum de nós Retire o amor da sua obediência a Deus e a sua obediência vai se transformar simplesmente em subserviência Aquela obediência quando o guarda com o cassetete na mão olha pra você e fala assim Levanta a mão e encosta na parede Rapidamente a gente obedece e encosta a mão na parede pra ele revistar Não é uma obediência por amor é uma obediência servil porque você sabe que se você não atender o que o guarda está falando o cassetete vai baixar 1 Coríntios 13 É por isso que Paulo nos lembra essas coisas tão importantes relacionadas ao amor Ele vai dizer Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos 1 Coríntios 13 Se eu não tiver amor serei como um bronze que soa ou como símbolo que retina Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ciência está tão em moda nos nossos dias tão valorizada não é mesmo? Paulo está dizendo Olha, se você tiver tudo isso todo o conhecimento da terra dominar toda a ciência mas se você não tiver amor você não vai ser nada Se eu tiver tamanha fé a ponto de transportar os montes se eu não tiver amor nada serei Ainda que eu distribuya todos os meus todos os meus bens aos pobres filantropia no mais alto grau preocupação com o bem-estar das pessoas no mais alto nível ainda que você faça tudo isso mas se não existir amor no seu coração nada disso te aproveitará O amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes o amor não se infana não se insoberdece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera não se ressente do mal não se alegra com a justiça mas regozija-se com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor jamais acaba o amor é essa esse milagre criado pelo próprio Deus que dá um outro significado a tudo que a gente faz e fidelidade é a expressão natural e essencial do amor fidelidade é zelo por alguma coisa ou por alguém é compromisso com a constância uma balança que que marca sempre a mesma coisa quando você coloca o mesmo peso padrão é uma balança fiel é uma balança que tem fidelidade repetibilidade ou seja ela tem constância com o compromisso dela que é dizer o valor do peso das coisas portanto amar a Deus é ser fiel comprometido com tudo aquilo que lhe agrava o que que diz o verso seguinte de Deuteronômio voltando lá verso 6 estas palavras estas palavras estas palavras estarão no teu coração estar no coração significa isso compromisso pessoal e total com a palavra do Senhor Jesus nos lembra a seguinte a seguinte coisa onde está o teu tesouro aí está o teu coração queridos isso está em Mateus 6 21 quer saber quais são os teus tesouros de verdade não aqueles que a gente costuma dizer que são os nossos tesouros mas quer saber quais são os teus tesouros e os meus tesouros verdadeiramente basta procurar onde está o nosso coração onde você achar o seu coração você vai achar os seus tesouros aquilo que ocupa a nossa atenção o nosso tempo a nossa dedicação esses são os nossos tesouros então se Deus é o nosso maior tesouro nosso coração deveria estar nele quase que o tempo não é verdade? queria ler para vocês uma frase do Lou Priolo no livro Caminho para o Filho Andar ele escreveu o seguinte encontrei um número impressionante de cristãos que crentes são capazes de crescer em graça sem o tempo regular e contínuo com a palavra ou seja sem leitura bíblica sem estudo sem memorização das escrituras sem meditação sem ouvir ativamente a pregação e o ensino veja o que ele diz não importa quanto tempo você gaste orando ou jejuando na comunhão com os outros cristãos ministrando ou testemunhando para os outros não importa quanto tempo você gaste fazendo estas coisas caso você não esteja investindo tempo na palavra de Deus para todos os efeitos para todos os efeitos você está algemando o Espírito Santo forte isso né mas ele explica não é que o Espírito seja incapaz de operar sem a sua ou a minha participação ou cooperação mas o fato é que o Espírito não prometeu operar sem a Bíblia então ou seja se a nossa vida não está alinhada queridos com a palavra de Deus se a palavra não é o nosso grande amor a gente não pode esperar crescer no Senhor segundo Timóteo capítulo 2 verso 15 é um versículo conhecido quer ver como vocês sabem de pó procura apresentar-te a isso como aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade Paulo está se referindo a Timóteo um filho na fé mais adiante abra comigo no capítulo 3 segundo Timóteo capítulo 3 versos 16 e 17 também outro texto bem conhecido querido dos presbiterianos segundo Timóteo 3 16 e 17 diz toda a escritura todos juntos toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a representação para a correção para a educação na justiça para a vida de um homem de Deus que seja perfeito e perfeitamente abriuado para o todo o povo isso é um texto que a gente ama e que conhece de pó visto assim destacado talvez a gente pensasse que Paulo escreveu isso num contexto onde ele estivesse fazendo uma grande um grande desenvolvimento doutrinário e para concluir essa imensa teologia que ele acabou de construir ele vai dizer toda a escritura é inspirada por Deus e útil mas sabe qual o contexto em que esse versículo foi dito? está um pouquinho antes ele está lembrando ao Timóteo a criação a fé que ele recebeu a vida de dedicação de pessoas íntimas da família dele a sua mãe e a sua avó no ensino da palavra antes de dizer o todo em escritura Paulo vai dizer no verso 14 tu porém Timóteo permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Paulo era fruto do amor e da dedicação constante de duas pessoas queridas da família a sua mãe e a sua avó que se dedicaram imprimindo na vida desse menino a palavra do Senhor e aí Paulo relembra toda a escritura é inspirada por Deus tudo aquilo que você aprendeu Timóteo que essas preciosas mulheres escreveram no seu coração guarda isso porque isso é precioso demais voltando lá a Deuteronômio 6 essa queridos é também a nossa tarefa como família como povo de Deus verso 7 todos juntos Deuteronômio 6 7 isso a missão nossa como povo de Deus é adorar esse único Deus é amá-lo porque o amor dá significado a tudo que a gente faz em relação a esse Deus a nossa obediência a nossa fidelidade enfim e o compromisso é um compromisso de ensino de manter as palavras no nosso coração estas palavras estarão no teu coração elas são o nosso tesouro mas é também um compromisso de fazer essa mensagem chegar aos nossos filhos chegar às outras gerações por isso ele fala tu as impulcarás eu gosto demais dessa palavra impulcar é como me dá a impressão de que é como se você pudesse abrir a cabeça de alguém e escrever lá dentro você repetiu tanto aquilo você ensinou com tanta persistência que aquilo foi impresso na pessoa ele não se esquece ele não duvida daquilo pode até questionar eventualmente na sua vida mas ele não duvida que ele recebeu aquela informação e de que aquilo foi crido pelo seu pai pela sua mãe então isso significa impulcar nós somos chamados então para fazer um ensino dinâmico e fiel da palavra de Deus no dia a dia das nossas vidas essa é a vacina contra o declínio espiritual a resposta aquela pergunta do japonês da educação inicial penso que é essa nós temos nos afastado tanto da palavra de Deus a sociedade apesar de ter crescido em número de cristãos não está impactando de maneira tão proporcional porque as nossas vidas diárias a vida ali em casa não tem refletido essa prioridade este apego este zelo pela palavra do Senhor mas o Senhor na sua infinita sabedoria ainda nos ensina mais como deve acontecer esse ensino e aí eu quero entrar mais especificamente nos detalhes do culto doméstico a partir do verso 7 até o verso 9 Deus nos explica como que ele quer que esse ensino aconteça no contexto da nossa família ouça lá verso 7 tu as embucarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas se a gente olhar com mais detalhes cada uma das das frases aí a gente vai perceber que Deus está nos mostrando que o ensino tem que acontecer de três formas ele tem um aspecto que é formal ele tem um outro aspecto que é informal e ele tem um outro aspecto que é simbólico essas três formas de ensinar a gente tem que estar cultivando nos nossos lares e na nossa própria vida onde que está o aspecto formal do ensino no impulcar quando a gente reúne a nossa família e a gente relê e reexplica e conta de novo lá com as minhas crianças por exemplo e conta de novo a parábola da semente e explica o que que são cada uma das sementes quando a gente repete a parábola das dez virgens que eles adoram porque eu acendo a vela e dou a vela para o grupo das das nécias e dou uma outra vela para o grupo das prudentes e a gente tenta ensinar algumas dessas ensinar em casa algumas dessas dessas histórias bíblicas né a gente tem que repetir e repetir e repetir para que isso seja impresso no nosso coração na nossa mente esse é um ensino formal eu e você precisamos inculcar na mente dos nossos filhos mas há um aspecto também informal do ensino você vai falar delas das palavras do senhor essas palavras você falará assentado na tua casa andando pelo caminho ao deitar e ao levantar percebe que essas são atividades no nosso dia a dia então Deus está dizendo olha não é só aquele período que você reúne as crianças ou reúne a sua esposa reúne a sua família e abre formalmente o ensino da palavra a nossa preocupação o nosso zelo se a palavra está no nosso coração ela tem que fazer parte do nosso dia a dia é andando pelo caminho e você olha para o céu e diz olha que cor de sol mais linda Elisa às vezes eu comento assim que cor que o senhor coloriu hoje o céu Elisa normalmente é rosa crianças adoram as meninas adoram rosar papai hoje está rosado mas é um tom assim meio lilás está lindo quem que fez isso Deus até coisas pequenas às vezes a gente está atrasado e eu encontro aquela vaguinha sabe aquela vaguinha abençoada na porta do consultório e a consulta já está atrasada e eu falo ô senhor obrigado por essa vaguinha eu fiz isso algumas vezes um dia isso aconteceu e a minha menina lá atrás obrigado Jesus pela vaguinha ou seja eles vão copiando a gente e vão entendendo que esta devoção tem que permear o nosso dia a dia agradecer pela comida mas não aquele simples obrigado senhor pelo alimento amém e atacar pessoal é gratidão vocês sabiam crianças que tem muita gente nessa pandemia que não tem o que comer agora e ontem também e eles estão alguns dias passando fome é papai é filho então a gente precisa ser grato muitas vezes eles são ingratos com o que tem sempre o que não tem é o que gostaria que tivesse o que falta é o que é gostoso então a gente tem que chamar a atenção deles para recuperar essa gratidão por tudo aquilo que Deus dá para a gente e coloca na nossa mesa esse é o processo de ensino informal andando assentado ao deitar ao deitar a gente gosta muito lá em casa de contar as historinhas antes de dormir isso se tornou uma uma prática bem comum de vez em quando a gente também esquece não somos não quero de maneira nenhuma aqui me colocar como um modelo de perfeição sobre culto doméstico e sobre ensino informal às vezes a gente também fala e muitas vezes a gente fala mas as crianças aprenderam a amar o momento da história às vezes está tarde a gente se atrapalhou se desorganizou papai hoje não tem historinha porque eles aprenderam o quanto pode ser legal ouvir as histórias mas há também um ensino simbólico está aí no verso 8 também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas de todos os conselhos acho que aqui nós temos em casa mais dificuldade é com essa parte do ensino simbólico a necessidade de você usar símbolos como forma de ensinar a gente vê muito isso no Velho Testamento o povo atravessa o Jordão e pega retira 12 pedras e coloca lá próximo do rio para que as pessoas no futuro olhassem para aquelas pedras e perguntassem meu pai por que aquele monte de pedras ali perto do rio e aí era uma oportunidade deles contarem as histórias de libertação de Deus nós precisamos de cultivar esses símbolos para que a gente possa olhar então você pode escrever coisas na sua casa você pode guardar objetos na sua casa que te relembre os grandes feitos de Deus as coisas preciosas que Deus colocou na sua vida David Merck e a esposa fazem isso muito bem eles tem lá um armáriozinho onde eles guardam objetos que remetem a acontecimentos importantes que marcaram a vida deles então ele tem lá por exemplo uma abelha um bichinho de pelúcia representando uma abelha porque o menino dele uma vez foi atacado os dois foram atacados porque pisaram andando na região lá eles são de interior de São Paulo da região de Atibaia então é uma região que ainda tem árvores e muita região verde eles pisaram numa comédia deles que estava no chão e foram ferozmente atacados cada um levou mais de 70 ricais mas pela graça de Deus não aconteceu nada o que eles fizeram? vamos guardar isso vai ser uma história preciosa que a gente não quer se esquecer arrumaram uma abelhinha e colocaram lá no armário de lembranças das coisas de Deus na vida de Deus então irmãos eu tenho certeza que você tem grandes coisas para contar experiências de libertação experiências de cura experiências de bênçãos preciosas na vida de cada um de nós a gente precisa aprender a cultivar isso na nossa família porque infelizmente a nossa memória é ruim ela perde esses detalhes ela vai se esquecendo desses detalhes e pior ainda nosso coração é grato a gente tende mais a se lembrar das coisas que a gente deseja e que ainda não tem do que das coisas que a gente já recebeu não é mesmo? então cultive esses simbolismos mas os simbolismos podem ser também daquela forma que eu falei de olhar para as coisas que Deus fez da natureza enfim de tudo que está cercando o seu dia a dia e usar isso como símbolo e expressão do cuidado da da manifestação da presença de Deus na vida da gente mas entrando um pouquinho mais especificamente no culto doméstico como que a gente faz o culto doméstico? eu vou testar algumas ideias traçar aqui algumas algumas sugestões mas eu eu gostaria que você não se preocupasse tanto com a forma é mais importante a ideia porque cada família tem peculiaridades então eu gostaria que você fosse criativo e adaptasse a realidade da sua família mas existem alguns princípios que são bem úteis a gente se lembrar e praticar quando a gente executa essa reunião que a gente chama de culto doméstico então uma coisa importante é que você planeje planeje inclusive e se prepare antes de você efetivamente conduzir o culto doméstico então olhe pedindo para que Deus abençoe para que seja um tempo realmente rico há muitas famílias que cultivam o culto doméstico mas ele acaba se tornando uma prática assim cansativa tediosa que as crianças não suportam parece que ele estraga prazer ixi lá vem o papai com o culto doméstico na hora do melhor desenho que passa agora no fim da tarde então assim tenha cuidado para que você não seja para que o culto doméstico não se torne uma coisa aborrecida chata então peça a direção do Senhor peça que ele ilumine que ele te dê criatividade para conduzir isso para que isso seja realmente edificante para você para sua esposa e para os filhos como eu tenho dois filhos muito da nossa experiência e do nosso assim da nossa preocupação me cuidar do culto doméstico eu não vou negar está associado a essas crianças e ao fato da gente entender a nossa responsabilidade de educá-las nos caminhos mas o culto doméstico é só para quando a gente tem crianças você e a esposa se não tem filhos ou se os filhos já seguiram a vida deles vocês têm que exercitar e desfrutar do culto doméstico sim sim o que deve ter no culto doméstico em linhas bem gerais estudo da bíblia oração e cânticos poxa até cânticos é importante penso que sim cânticos ajudam a gente a relembrar a alegrar nossa vida com a música e a relembrar as canções preciosas que a gente tem no seio da igreja em casa a gente inclusive gosta de até colocar alguns dos hinos porque eu penso que em muitas igrejas aqueles hinos lindos do passado estão sendo esquecidos então assim é claro não coloque aqueles hinos que as crianças que são arrastadas demais ou que a letra é complicada demais se é você e a sua esposa é mais fácil vocês mesmos podem escolher ali às vezes até na hora ah vamos cantar aquele faz tanto tempo que a gente não canta esse hino e ele já falou tanto ao meu coração então assim cuide dos hinos mas também cuide das canções se você tem canções se você tem crianças particularmente eles vão ter mais dificuldade com os hinos mas vão amar as canções infantis mas o fato deles ouvirem os dois vai exercitando a mente e as coisas vão entrando e você vai perceber que a sua menina de oito anos que é o Casa em Casa canta e sabe pelo menos trechos de letras de hinos que são queridos para você então o que ensinar? estudar a Bíblia fazer uma oração e cantar um pouco providencie Bíblias e cópia das canções para todos e deixe os recursos que você costuma utilizar a mão ilustrações que você queira empregar instrumentos musicais se tem alguém na família que toca ou qualquer outra coisa que você pretenda utilizar no culto não comece o culto e saia catando as coisas porque isso quebra o processo de aprendizagem tira a atenção de quem está envolvido especialmente das crianças incentive a família a encontrar individualmente os textos bíblicos a encontrar as canções está em tal lugar aqui se você usa um papel mas a questão é incentive a participação ativa de todos os membros no culto em geral por conta da questão de que o marido lidera o lar é sacerdote é aconselhado que o homem lidere o culto doméstico se o seu marido não é cristão eu penso que essa responsabilidade é sua mulher de liderar o culto doméstico ainda que o marido não entenda não consiga fazer isso mas o fato de liderar o culto não significa que você tem que fazer tudo quando alguém faz tudo para quem recebe fica meio chato cansativo então envolva as pessoas na família você pode até envolver antecipadamente olha Felipe você vai fazer isso assim quando o papai for contar a historinha hoje à noite se alguém canta olha canta essa música dá uma treinada que eu gostaria que você conduzisse essa música no louvor enfim seja criativo meu irmão Deus certamente pode te dar ideias preciosas na criação disso a gente falou das vidras e dos cânticos escritos mas hoje em dia a gente tem um recurso que facilita demais a nossa vida que são os smartphones as TVs inteligentes e computadores tablets e tal então isso pode te auxiliar a gente usa bastante isso para projetar os cânticos imagens de vez em quando a gente conta a história mas se lembra de algum se lembra não encontra algum vídeo na internet que pode acrescentar a ilustração que a gente está colocando então adicionar isso tudo no culto deixa o culto doméstico mais animado e particularmente se tratando das crianças mais interessante para eles que são pequenos só cuidado com essa quantidade enorme de recursos que a gente tem a mão às vezes eles acabam se transformando numa fonte de distração e cuidado também para você não ficar dependente demais desses recursos por exemplo você pode usar isso de vez em quando ao invés de vocês conduzirem um estudo ouvir alguma mensagem gravada por alguém mas não dependa disso porque senão você não exercita essa sua habilidade você não desenvolve como família esse jeito de vocês de conduzir o culto doméstico ok? então os recursos são bons os recursos que a modernidade nos trouxe mas cuidado para que a gente não fique preso demais a isso como orientação geral o culto deve durar ao redor de 15 minutos aí vai depender de como ele fluiu mas evite cultos muito longos cultos de mais de meia hora já viraram cultos aqui na igreja entendem você vai encontrar os seus filhos dormindo ou às vezes até a sua esposa já cochilando ali na sua frente então a ideia do culto doméstico é que ele seja esse encontro pequeno mas diário com Deus e ele tem que ser eficiente efetivo então faça a reunião curtinha de 10 minutos de 15 minutos o que é importante é que ele tenha qualidade e alcance o objetivo o que então leitura explicação do texto e a aplicação de uma pequena porção das escrituras evite ler textos muito longos evite textos muito complicados abre lá em Isaías naqueles capítulos complicados de Isaías e vai ler para o povo primeiro que você não vai dar conta de explicar e segundo que ninguém vai entender nada mesmo então a menos que você tenha muita habilidade com esses textos difíceis e eles sirvam a um propósito muito específico evite eles não esqueça de aplicar a palavra de Deus às vezes a gente lê às vezes a gente explica e você pergunta para que serve isso e aí fica crê 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 ninguém sabe o que faz com aquilo com aquele conteúdo da palavra e é importante os discípulos vão sergar diversas vezes senhor guardei lá a historinha da parábola da semente mas entendi nada explica para a gente o que é que o senhor quis dizer com isso com isso com isso e Jesus explicou e eu louvo a Deus porque o próprio Jesus explicou o que era a parábola da semente porque se não cada um ia dizer que a semente significava uma coisa diferente então é isso seja simples menos pode ser mais cuidado para não se perder no meio da imensa disposição de recursos que a gente tem atualmente onde fazer a nossa reunião do culto doméstico eu penso que a sala de estar ou mesmo a mesa ali do jantar são lugares mais adequados por quê? porque tem cadeiras para todo mundo se sentar você se senta confortavelmente não se deita na cama no quarto as pessoas tendem a deitar e aí deitou já dorme e você visualiza todo mundo se você estiver utilizando recursos como TV computador também a sala costuma ser um espaço mais preparado às vezes já está tudo ali à mão então mais fácil de utilizar retire ou desligue todas as fontes de distração então assim sabe aquele celular que toca exatamente no meio da sua reunião de culto e o amigo do seu filho adolescente quer ligar para ele e conversar e essa conversa vai durar uma hora para evitar isso desligue os celulares desligue games ou tire eles dali se a criança é muito ligada nisso e vai ficar olhando para o game mais do que prestando atenção no papai que está conduzindo o público então desligue TV rádio coisas que eventualmente estejam ligadas na casa para que as distrações sejam as menores do seu todos devem isso também ensina para cada um que o culto é a prioridade então naquele instante que a gente está se reunindo ali olha a gente está parando todo o resto o culto aqui atenção o envolvimento é a prioridade então essa mensagem vai sendo passada e todo mundo começa a entender aguardar e valorizar isso quando aí queridos o pessoal mais antigo os puritanos amavam essas coisas e eles são um exemplo precioso para nós do que significa compromisso e fidelidade a Deus sabe quantas vezes os puritanos se reuniam para fazer culto doméstico duas vezes por dia duas vezes por dia meu Deus do céu em casa eu luto para fazer uma semana então muita gente vai dizer esse autor aqui desse livreto é interessante muita coisa prática simples de ler do Joel Bick Adoração no Lar ele vai dizer que o ideal seriam duas vezes por dia mas duas vezes breves ele fala de algo que dure no total 25 minutos quando a gente fala que os puritanos faziam isso não significa que eles faziam cultos longos era assim a gente está saindo do trabalho reúne aqui o povo de casa lê um pequeno texto ora canta um cântico isso não deu dez minutos e aí todo mundo vai fazer as coisas do seu dia a dia então este contato que eles mantinham logo pela manhã e no final da noite muitos estudiosos entendem que isso se alinha mais com tudo que a gente vê prescrito no Velho Testamento na adoração do Velho Testamento haviam coisas que os sacerdotes faziam pela manhã e haviam outros atos de adoração que aconteciam no final do dia mas vamos trazer para a nossa realidade e para a dificuldade de cada um se você não faz não acredito que você vai começar com duas vezes por dia certo? vamos ser realistas então é o que eu disse o meu cardiologista quando ele falou Cláudio você tem que fazer exercício eu falei assim puxa doutor quanto é fazer exercício? cinco vezes por semana ou uma hora por dia? aí doutor não estou conseguindo fazer nenhum dia eu vou fazer cinco ele falou assim Cláudio um dia é melhor do que nenhum dia dois dias é melhor que um três melhor que dois e assim sucessivamente então irmão comece você só consegue fazer uma vez na semana louvado seja Deus glória a Deus porque você já está saindo do zero para um e peça graça para que ele te abençoe e você consiga transformar isso num hábito fácil e que aconteça tantas vezes quanto você conseguir então mas pelo menos uma vez por semana ok? um pouco melhor que isso seria algumas vezes na semana pelo menos uma vez no dia então defina quando você vai fazer estabeleça um período para aquela reunião e tenha compromisso com ela isso facilita com que todos se programem para estar especialmente se você tem filhos maiores se as pessoas trabalham então defina um horário que seja adequado para todo mundo um horário que não conflita com os compromissos se for possível para que todo mundo possa participar mesmo aquele que tem trabalho mesmo aquele que tem faculdade enfim ele consegue se você definir isso com clareza todo mundo vai entender que aquele dia naquele horário é o momento que a família separa para o seu culto doméstico outra coisa a continuidade a regularidade duas reuniões é melhor do que uma longa então duas reuniões de 10 15 minutinhos é melhor que uma de 30 porque o contato contínuo com a palavra cria na gente esse hábito esse costume e isso vai sendo incorporado na vida da gente então resumindo tem um plano você pode estudar as parábolas você pode estudar os milagres os heróis da fé se você tem crianças ou mesmo adultos são tão preciosas as lições ali ou você pode escolher um tema que vocês querem analisar ao longo da escritura J.C. Haile vai dizer assim enche a sua mente com as escrituras deixe que a palavra habite nela ricamente deles a Bíblia a Bíblia inteira mesmo enquanto eles são muitos novos leve em consideração ocasiões especiais por que não fazer uma coisa diferente na Páscoa no Natal há irmãos aqui que fazem aquela questão do advento advento de Natal que são atividades que envolvem que podem envolver o culto doméstico mas também atividades ao longo do dia lembra da questão do ensino informal e do ensino simbólico o Natal é uma ocasião preciosa para a gente ensinar todo o simbolismo importante e precioso que tem tudo isso para a gente então você ensina através dos símbolos ali ligados ao Natal você ensina informalmente fazendo as crianças brincar com atividades que você pode desenvolver nesse advento e aí querido se você procurar na internet e trocar figurinhas com Eliane Vivi gosta disso também e outras pessoas você vai achar sugestões ótimas de como fazer um advento de Natal como fazer um evento de Páscoa com a sua família envolva a família e incentive neles o ensino o estudo particular da vida só um parêntese eu não gosto muito sinceridade desses recursos eu acho eles úteis bons dos recursos que a gente tem de bíblias eletrônicas eu acho que todo mundo especialmente as crianças deviam começar com a bíblia em papel a gente fala quem se acostuma é só é fácil Mateus você digita lá já caiu Mateus capítulo 6 verso 21 já abre para o seu texto mas você pergunta onde que está na bíblia Tito camarada nesse perto se falar de um profeta menor meu Deus do céu na minha bíblia eu não estou achando acho que roubaram aqui o obadias onde está o oba então ou seja esses instrumentos esses recursos eletrônicos facilitam são preciosos são úteis mas incentive as pessoas a lerem a bíblia no bom e velho papel entender a sequência esse processo de pesquisar ajuda a memória a encontrar melhor onde estão os textos eu penso que isso tudo é importante mas não quero dizer que você não possa usar as bíblias eletrônicas conselhos gerais brevidade a gente já falou sobre isso o culto o Richard diz o seguinte o culto deve ser doméstico o culto doméstico deve ser curto agradável simples terno e celestial essas são as recomendações para ele então brevidade é importante persistência persistência lidere o culto na sua casa mesmo quando você está mais cansado olha pedindo que Deus dê força para você para conduzir às vezes realmente a gente não está num dia legal teve um dia difícil no trabalho as energias estão ali no tanque de reserva quando você chega em casa e você fala oh meu Deus a gente tem que fazer o nosso culto doméstico não deixe de fazer por conta disso é claro que há ocasiões onde realmente a gente não consegue são as exceções das exceções mas se você deixar de fazer porque você está cansado da próxima vez vai ficar mais fácil ainda não fazer porque você está cansado e da outra vez mais fácil ainda porque você estava mais cansado do que da última vez e aí você para de fazer se você se comprometer e pedir que Deus te ajude você vai perceber que à medida que você nega você mesmo nega a sua necessidade de descanso e as suas necessidades pessoais você percebe o quanto Deus capacita a gente na nossa fraqueza e o quanto ele abençoa a gente pode ser que você descubra que um dos melhores cultos domésticos que você fez foi exatamente num dia que você estava especialmente cansado porque quando sou fraco então sou forte é o que diz Paulo se a gente realmente está na dependência do Senhor incentive as crianças mas não somente as crianças os adultos também os jovens os adolescentes a decorarem a palavra me impressiona demais que quando a gente lê a história dos cristãos na idade média os monges eram capazes de recitar o saltério estamos falando de 150 salmos eles eram capazes de recitar o saltério inteiro de cor às vezes a gente tem dificuldade com o salmo 23 e o camarada sabia os 150 de cor aí você vai dizer ah, mas era monge o monge não tinha nada o que fazer ele ficava o dia inteiro ali nas adorações dele mas mesmo assim era sinal de que naquela época não sei se os monges ainda tem essa preocupação hoje mas naquela época existia um cuidado um zelo para que a palavra fosse incorporada a vida deles através da memorização então para isso eles usavam aqueles cânticos e usavam outros métodos que facilitavam o processo de decorar de memorizar queridos não deixe de fazer isso na sua família e não subestime a capacidade dos pequenos vou ilustrar isso aí com uma coisa que eu experimentei na nossa vida lá em casa eu gasto meia hora para levar a Elisa na escola eu não sei se você passa por alguma coisa parecida com a minha experiência mas nesse processo de meia hora para uma criança inquieta e quer sempre fazer alguma coisa como a Elisa ela não se aguentava eu entrava no carro e estou lá naquela primeira segunda no trânsito de Águas Claras para quem conhece tem que sair de lá primeira segunda dava cinco minutos a minha menina falou assim papai vamos brincar de alguma coisa aí eu dirigi e falei assim oh meu Deus do céu vamos brincar de alguma coisa o que eu vou brincar com essa criança se eu estou dirigindo e ela está lá atrás aí eu comecei a pensar tá bom ela tinha quatro anos nessa época e já sabia os números já sabia o alfabeto e eu falei assim Elisa tá vendo a placa do carro ali tô vendo papai a gente tem que achar uma placa que tem zero quando eu achar a placa do carro que tiver zero você fala o número inteiro como assim papai ó aquele ali tá vendo aquele carro sete zero cinco três ah entendi papai e depois a placa do carro que tiver um que nem aquela papai três um quatro cinco falei assim isso e aí a gente foi achar a sequência aí depois eu brinquei com as cores de achar o carro de uma determinada cor ensinei pra ela os antônimos falava um e ela repetia uma coisa fui desenvolvendo as coisas mas no meio desse processo eu falei assim poxa eu podia ensinar a Bíblia pra essa criança meia hora é uma eternidade irmãos é uma eternidade se você quer fazer essas coisas dá tempo de sobra aí eu falei assim Elisa vamos aprender um versículo Bíblico ensinei pra ela o Salmo 23 e fui desafiado a aprender outros Salmos porque eu mesmo também não sabia de cor como que eu vou ensinar de cor se eu não sei de cor né aí eu brincava assim a gente tinha um período onde as brincadeiras eram variadas mas tinha um período lá entrando ali do Centipírus que ela estuda na região e eu falava assim Elisa chegou a hora do nosso poema para Jesus eu vou dizer o Salmo e você repete então vai lá papai o Senhor é o meu pastor e nada me faltará só ouve como que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará repete e ela está falando queridos não muito tempo depois essa menina sabia o Salmo 23 todinha e eu ensinei o Salmo 23 o Salmo 1 o Salmo 126 e comecei um outro Salmo lá que aí com a pandemia não deu mais pra continuar ou seja uma criança de 5 aí ela já estava com 5 anos 5 para 6 anos pode memorizar muitos textos da palavra de Deus não subestime a capacidade do seu filho é questão de treino é questão de você transformar aquilo numa coisa legal nem sempre ela queria era mais interessante as outras brincadeiras que o papai fazia com ela mas ela falava não Elisa estamos chegando para Jesus estamos chegando na escola Jesus não é o nosso maior amor vamos falar um poema para ele aí bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele será como a árvore plantada junto ao rimeiro das árvores que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não puxam os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento espalha queridos a tarefa não é simples mas ela pode marcar o coração da sua família e você pode colher frutos para a vida eterna coloque diante de Deus a necessidade e o compromisso sincero de você levar a sua família a Deus conte com a sua esposa conte com os membros da família para que eles possam ser integrados nisso e que a gente possa realmente um dia apresentar os nossos filhos ao Senhor e diante do seu trono como aqui está a herança preciosa que o Senhor me deu e com alegria eu trago eles diante do teu trono e os seus pés amém há muita coisa que a gente pode falar sobre culto doméstico eu não queria ser assim nem teria tempo e nem saberia citar todas as variantes todas as técnicas ou estratégias que você pode usar no culto doméstico para enriquecer e para dinamizar esse período na sua família mas procure livros há bons livros sobre o assunto e alguns deles são bem baratos o David Merck ele tem um livro chamado assim 101 ideias criativas para o culto doméstico meu irmão assim 101 ideias você não achar nada que você consiga aplicar vou te falar então procure adquirir esses bons livros há outro livro que eu não consegui ler mas o o Tiago me indicou que é pastores pastoreando não é isso pastores da família esse livro eu não consegui ler mas o Tiago que é um ávido leitor indicou e recomendou então pode acreditar é bom mesmo mas sobretudo queridos não quero que você substitua a palavra de Deus não há nada melhor que o ensino puro e simples da palavra de Deus use essas ferramentas como auxílio para que você dinamize para que você torne mais criativo mais mais produtivo o ensino disso mas não substitua a palavra de Deus por nada ela é a nossa toda ela é a nossa regra de fé e prática vamos repetir toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a educação da justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra Deus abençoe vocês vamos orar queria pedir para o Tiago vir aqui e nos conduzir nessa coração final Senhor Deus nós te louvamos pela Tua palavra obrigado a Deus porque o Senhor nos instrui usando o Teu certo Pai que o Senhor perdoe a nossa negligência a nossa omissão em liderar a nossa família como o Pai falou ali no fundo como o Clóvis nos lembrou aqui agora também no fundo doméstico que o Senhor nos ajude Deus que o Senhor vá para o nosso coração o amor pela Tua palavra o amor pela nossa família que possamos ser pastores da nossa família ensinando como profetas orando por eles como sacerdotes governando e imperando como reis conforme o Senhor Jesus é Deus que o Senhor nos ajude Jesus amém amém bom domínio queridos